Música Olá galera, pessoal que curte o canal Dicas de Pesca, o seu canal de pesca esportiva aqui no Youtube e também curte a nossa página no Facebook um grande abraço a todos aí, tá? é o seguinte, eu vou falar uma coisa pra vocês que geralmente é uma dica que eu dou pro pessoal que está pescando, tá? aqui na mesa eu tenho uma série de ferramentas, tá? necessariamente você não vai precisar de todas mas por exemplo, essa dica é mais pra você quando está numa pescaria e de repente você pega a sua carretira e começa a arremessar e esqueceu de dar uma lubrificação básica nos rolamentos ou então fez a limpeza começa a arremessar e de repente a sua linha começa a encabelar ou então você começa a ouvir barulhos no rolamento causando defeitos no arremesso, não sai um arremesso perfeito, tá? o que você deve fazer? primeiro de tudo, obviamente que eu vou dizer pra vocês que não é aconselhável abrir a carretilha mesmo que seja pra tirar um rolamento pra limpar em cima do barco ou numa pescaria porque pode cair alguma peça e você pode perder tá? o ideal é que você tenha uma carretilha reserva pra substituir essa que você está pescando e continuar a pescaria pra fazer depois a manutenção e a limpeza na sua casa onde você vai sair na mesa ou você vai mandar pra alguém fazer mas caso você está na pescaria e esse barulho está te incomodando e está saindo com defeito, o seu arremesso está encabelando muito o básico você vai fazer o seguinte você tem que ter um palito, no caso pra retirar o rolamento uma chave 10, um alicate uma chave Phillips, pode ser pequena ou a maiorzinha desse tipo, eu peguei dois tipos aqui pra vocês verem vocês verem também qual é o tipo de parafuso também se for o caso menor, vocês usarem ferramentas com a bitola menor com a extremidade menor um fluido pra rolamento, que pode ser óleo diesel se não tiver na hora, você pode usar a gasolina do motor pra fazer uma limpeza rápida depois você vai ter que retirar e fazer a limpeza correta com o fluido de rolamento ou fluido de isqueiro um óleo, de sua preferência se tiver o cinja na hora, melhor ou não, se você tiver o impop de rolamento, melhor ainda e um lubrificante de spray WD ou outra marca que você tiver então no caso de barulhos, você vai fazer o que? você vai abrir aqui a sintonia fina com todo cuidado se ela tiver trava você presta atenção ao retirar a trava no local o ideal é que você coloque um pano, pare e tudo e arrume também um pedaço de imã tá gente, é muito bom eu vou abrir a outra parte aqui da traseira caiu o rolamento esse é o perigo, tá vendo? o rolamento sem trava, ele caiu podia ter caído no barco podia ter caído no chão, você ter perdido você vai pingar um nessa parte o fluido nos dois lados vai usar o palito pra dar uma girada até parar o barulho vai colocando o fluido até parar o barulho parou o barulho você coloca o óleo tá colocou o óleo um pinguinho só não é mais que isso você coloca de volta no lugar ok e já coloca a sintonia fina no lugar a rosca ok beleza você fez essa parte essa outra parte você também pode tirar e fazer a mesma coisa tá coloca o fluido dá o giro depois coloca o óleo tá e aqui também vai ter que cortar a linha coisa e tal aí você vai ter que ter o seu pano ou o seu guardanapo dá uma limpada aqui dá uma limpada aqui dá uma limpada aqui dá uma limpada aqui o fluido dá uma girada apagou o barulho? legal põe no seu óleo uma gotinha de óleo pronto coloca de volta fecha e acabou o barulho ok então essa é a dica de hoje tá você tem que ter o seu kit de emergência para é conserto ali na hora da sua carretilha ok então essa é a dica de hoje não se esqueça de se inscrever no canal curtir a nossa página no facebook tá dá uma olhadinha no nosso site rivaldoribas.blogspot.com.br e é isso aí gente comenta deixa a sua dica que a gente corre atrás um abraço tchau tchau e aí Legenda por Sônia Ruberti